Davi Lembrei o caminho andado pra cá Quem mandou você bailar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa matar mais ninguém Quem mandou você me bailar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega não precisa matar mais ninguém Quem dá um beijo agora?